Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. A pedido de nossos clientes, a pedido dos nossos inscritos, resolvemos fazer uma série. A série Conhecendo ou Desvendando os Segredos da Caçadora. Essa série vai ficar em uma playlist para que você possa consultar com frequência a respeito de cada detalhe da carna. Por exemplo, quero saber a respeito só da válvula da caçadora. Ah, quero saber só sobre o cano, quero saber só sobre o suspensor, quero saber só sobre o cilindro. Então nós vamos criar uma playlist no qual você pode consultar a qualquer momento a respeito, a fundo daquele produto. Até medidas, tudo. Então você vai realmente descobrir como é a caçadora, tá? Então, por favor, fiquem até o final. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da válvula. Pessoal, o projeto Caçadora é constituído de várias partes e hoje a gente vai falar a respeito de válvula. A nossa válvula é uma válvula única, com desenho apenas, ou seja, não tem muita modificação. Geralmente são as mesmas peças, são os mesmos ajustes para qualquer calibre, tá? Da maneira que você desejar. A nossa válvula, ela serve tanto para cilindro chinês, ou cilindro de 300 bar, também serve para o cilindro nacional. É uma única válvula só, tá? Vou falar a respeito de cada peça da válvula. E é muito importante isso, ok? Uma diferença básica entre a válvula da Caçadora+, e da Caçadora tradicional, é que a válvula da Caçadora tradicional, ela é um pouco mais comprida. Ela é maior um pouco, por causa do rato de andorinha, para você conseguir colocar e retirar com facilidade. Então, a única diferença é esse comprimento. Mas as peças são iguais, tá? Tem aqui o percursor. Esse percursor, geralmente, ele é de inox, tá? E com o tempo, pode ser que você esteja usando uma bomba, pode ser que esteja usando um compressor, pode ser que você esteja usando o cilindro de escuba. E pode estar jogando sujeira para dentro do cilindro da válvula. Com o tempo, ela vai ficar suja. Então, ela talvez tenha um trabalho constante. Então, às vezes, você pode dar 10 tiros fortes e um fraco. Você pode dar 10 tiros fracos e um forte. Porque, às vezes, o percursor está emboscando. Existem vários tamanhos de percursores, várias medidas. Principalmente, aqui, para a nossa válvula, que ela é feita para todos os calibres, tá? É uma válvula só para todos os calibres. Um teste fácil de você fazer, com a válvula sem ar. Não tem ar aqui, ó, tá? A válvula não tem ar. Você pega, coloca em cima de uma mesa macia e faz vários testes, ó. Você apertou, ela tem que voltar. Você apertou, ela tem que voltar. Então, eu vou fazer aqui várias vezes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa válvula aqui, esse percursor, não tem problema algum, tá? Mas, se ele estiver enroscando, ou seja, você apertou e não voltou, bem provável que tenha sujeira aqui. Ou mesmo, se a válvula for nova, precisa de um polimento, tá? É muito fácil de fazer esse polimento. Bem, esse aqui é um percursor de nove milímetros. Tá vendo? O furação dele lá é de seis milímetros. Interno, tá vendo? Aqui a interna é seis milímetros. O externo aqui é onze, tá? Mas a parte traseira aqui é igual a esse. Esse aqui é um percursor de cinco ponto cinco. Vocês podem ver aqui, é... Que essa parte aqui é de oito milímetros. E aqui atrás também é oito milímetros. Vocês vão, se colocar um do lado do outro, Vocês vão ver que ele é muito semelhante. Porque muda, é só aqui, essa parte da frente, né? A gente chama essa parte da frente aqui de chapéu, ou top-rate. Por que chama chapéu? Porque parece um chapéu, não é? Mas vocês vão ver que esse aqui, a parte da frente do chapéu é mais grosso. E vocês vão ver que esse aqui é igual ali, ó. Oito milímetros é igual, tá? Vocês vão ver que esses dois percursores são novos, tá? São novos, novos. Mas se você ver um detalhe aqui, ele tem umas pequenas ranhuras, ó. Isso aqui é da ferramenta que faz o percursor. Então, vai esquentando. Trabalha em alta rotação. Ele trabalha em alta temperatura e às vezes fica com essas deformidades, assim. Tá vendo ali? Essas deformidades acabam enroscando o percursor. Então, você pode fazer o polimento do percursor quando ele é novo, tá? Para a válvula trabalhar mais macia. Como é feito esse polimento? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, o percursor. Você vai colocar aqui na furadeira. Você vai apertar aqui na furadeira. Pode ser com a mão mesmo. Tá? Bom, você colocou na furadeira aqui. Você não precisa nem apertar a caixada. Não há necessidade de você apertar a caixada. Você vai pegar aqui a lima. Vai enrolar na lixa. Tá? Vai fazer o polimento, ó. Ó. Aqui está aqui o percursor. Aqui está a lixa na lima, tá? Polimento e não limar, tá? Você vai tirar todas as asperizas daquele percursor, ó. Ó. Passa o dedo, vê se está bem lisinho, ó. Pronto. Esse aqui está polido. Vamos soltar e colocar o outro. Esse percursor aqui, esse percursor você pode usar tanto no 5.5, quanto no 635, tá? Tá? Esse percursor, vocês vão ver que ele está mais... Precisa de um polimento mais bacana. Esse percursor aqui serve tanto no ponto 30, tá? O que é o 762, quanto também serve no 9 mililitros. Volta aqui também. Fazer um polimento ali. Hum. Passa a mão, ó. Você vai ver que ele ficou polidinho. Ó. Lisinho, lisinho. Pode tirar. Então, está polido o percursor. Os dois percursores estão polidos. Esse polimento também, às vezes, é necessário com o tempo de uso. Ou seja, quando começar a juntar sujeira e tal, você fazer um novo polimento nele. Não tem problema. Mas ele tem que ficar bem lisinho, tá? Com a lixa lá. Tá? A lixa fina. Vou mostrar aqui para vocês. Este cilindro aqui, ele está com 100 bar. Tá? Está com 100 bar. Preciso tirar o ar para trocar o percursor ou fazer o polimento do percursor? Não. Precisa. Você vai precisar de uma chave número 9. E você vai fazer o seguinte movimento. Está com o ar, tá? Pode ficar tranquilo que não vai explodir, não vai causar nenhum dano. Você vai vir com a chave número 9. Colocar aqui debaixo do pescoço aqui, ó. Coloca-se debaixo do pescoço aqui. Faz esse movimento, ó. O percursor já saiu. Tá? Esse aqui é o percursor que estava nela. E aí eu vou colocar o percursor que eu já pulei. Ó. Eu encaixo aqui. Está encaixado. Se você for mudar de calibre, ou seja, você vai usar a sua caçadora para um calibre maior, você vai retirar aquele percursor e vai colocar esse aqui de 9 milímetros, tá? Que serve tanto no 9 quanto no 3,5. Que é a mesma medida. Então tirou esse aqui. Você vai encaixar aqui assim. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Em cima da mesa, ó. Pronto. E agora você vai pegar e vai colocar aqui, ó. Está vendo aqui? Ó. Coloca-se o cilindro aqui. Colocou o cilindro aqui. Coloca-se aqui. Puxa. E... Está funcionando. Foi feito o polimento do percursor. Não precisei tirar ar do cilindro. Está pronto o polimento. E ela está disparando normalmente, tá? Beleza? Pessoal, estou aqui com o cilindro nacional. É a mesma válvula. É o mesmo percursor. E agora eu vou mostrar para vocês. Caso um percursor alguma vez quebre lá dentro. Ou às vezes você precisa fazer uma manutenção interna. Você precisa retirar o ar, tá? Precisa retirar o ar para fazer o desmonte da válvula. Com o ar você não consegue. Então, vamos supor que tenha quebrado o seu percursor lá dentro. E você, há necessidade de esvaziar o seu cilindro. Ou seja, o percursor quebrou, saiu fora. Está lá dentro. O cilindro tem ar dentro. E você não consegue retirar o ar disparando, né? Você vai disparando e você não consegue retirar o ar. É muito simples. Pega-se o cilindro assim. Geralmente é uma chave pito. Ou uma chave estrela. No caso aqui, é 24 milímetros, tá? 24 milímetros. Você vai vir aqui. Coloca em cima do manômetro. E... Só dá um toquinho, ele vai esvaziar. Dá outro toquinho. E espera ele esvaziar. Agora eu posso soltar com a mão, ó. Bom... Parou de fazer barulho. Parou de fazer barulho. Como você faz o teste para ter certeza? Para ter certeza que não tem ar, ó. Aperta o percursor, ó. Mas se o percursor tiver que quebrar lá dentro, você tem que esperar mesmo. Depois que ele não tem mais ar, olha só que facilidade, ó. Não tem mais ar. Ó. Não tem mais ar, você tira a válvula tranquilamente, tá? Tira a válvula tranquilamente. Lembrando, sempre tem que passar graxa aqui. Sempre tem que passar graxa. Vai ficar fácil de você abrir. Vai ficar fácil de você dar manutenção. Então, sempre tiver engraxado aqui. Vai ficar fácil para você desmontar, tá? Vou chegar a câmera mais perto. Vou falar item por item da válvula, tá? Bom, vamos desmontar aqui então a válvula para vocês entenderem. Isso aqui é o manômetro. Essa rosca aqui é M8, ó. Por que é M8? Porque ela tem 8 milímetros, tá? Aqui no paquímetro, ó. Ela tem 8 milímetros. Esse manômetro, ele é de 24 milímetros, ok? Esse manômetro, ele marca em MPA. MPA, no caso aqui, vai até 30 MPA, que é 300 bar. Aqui embaixo desse manômetro, ele tem um furinho aqui, ó. Tem um furinho bem aqui. Para que serve esse furinho? Ele é um relógio. Caso esse manômetro estoura, ele vai estourar bem aqui na pontinha da agulha. Ou lá dentro no meio, porque ele é uma mola. De acordo que entra. Tá vendo esse furinho aqui? Aqui também tem um furinho aqui. De acordo que entra o ar aqui, ele vai marcar a pressão. Pode ser que esse manômetro estoura também. Ou seja, pare de marcar. Quando ele estourar, ele vai vazar o ar por esse furo aqui, ó. Esses manômetros, eles são descartáveis, tá? Ele deu problema, você retira e coloca outro. Qual é o manômetro que você vai usar aqui, então? É um manômetro de 8 milímetros, ou seja, M8. E ele é a rosca plana. O que é a rosca plana? Ele não é cônica. A rosca plana, ó. Então ele tem 8 milímetros de fora a fora, ó. Tá? Como que é feita a vedação do manômetro? Lá dentro, nesse caso aqui, é um policetal, ou seja, uma roelinha de policetal. É ele que vai fazer a vedação. Então, quanto mais você apertar, mais firme ele vai ficar. Só que você tem um limite de aperto, que você não pode apertar muito, senão você acaba quebrando essa parte do manômetro aqui, ou deformando. Às vezes chega até pular aqui o vidrinho pra fora. Então, você tem um aperto certo. Geralmente, você aperta com a mão, depois vem com a chave aqui, faz um pequeno aperto com a chave, ó. Olha só, é bem pouquinho, ó. Pronto. Tá? Instalado o manômetro. Foi retirado e instalado, tá? Vou retirar ele todinho aqui. Essa vedação você também pode fazer com o ringue, ou seja, aquelas anelas de borracha, tá? Só que ele tem que entrar certinho aqui. Então, tem que ser um ringue de 8 milímetros, tá? Isso aqui é bico de encher. É um bico chamado 8, 8 milímetros. Porque também tem 8 milímetros aqui, ó. E tem 8 milímetros aqui embaixo também. Então, isso aqui é um bico de encher macho, 8 milímetros. Com a chave número 9, você vai vir aqui e vai soltar, ó. Sabe, viu? Soltei. Esse bico de encher, ele tem um parafusinho e tem outro ringue aqui. Esse o ringue, ele deixa o ar entrar, mas quando o ar tenta sair, essa borrachinha vai fazer vedação. Ele também sai. Você pode tirar com a mão, ó. Aí ele fica ovo. Ou seja, ele vai mandar ar aqui para dentro da válvula, ou para dentro do cilindro. Tá aqui, ó. Você vai colocar aqui. Ó. Você vai colocar aqui, ele vai deixar entrar o ar. Ele vai deixar entrar o ar. A hora que eu tirar, a hora que eu tirar a mangueira aqui, o ar vai esvaziar. O que não deixa o ar esvaziar no cilindro, é esse parafusinho. Esse parafusinho com essa borrachinha, tá? Então, tem um aperto certinho. Então, vamos lá. Ó. Vocês estão vendo que são todos apertos feitos com a mão, praticamente. Então, tem um parafusinho aqui. Tem esse o ringue. Você vai colocar aqui, ó. E dá um aperto com a mão. Ou seja, quando você estiver enchendo o cilindro, o ar vai passar por aqui. Mas, a hora que ele tentar sair, o próprio o ringue vai vedar. O o ringue vai vedar ali e não vai sair o ar. Aqui também tem um o ringue. Tá vendo? Uma borrachinha. Essa borrachinha é para não sair o ar pela lateral. Então, você vai colocar aqui. Apertar com a mão. Chegar no ponto com a mão. Depois, você faz o aperto com a chave. Aqui, você pode apertar bem, tá? Aqui. Ó. Apertar até a chave nem mais. Não foi mais. Está resolvido esse problema, tá? Essa aqui é a famosa torneirinha que a gente sempre fala para vocês. Essa torneira, ela tem três funções. A função é segurar a mola do percursor aqui, ó. Aqui tem uma mola aqui dentro. Toda vez que eu abrir, a mola faz ela fechar. Então, ela serve para segurar a mola e serve para fazer a regulagem de vazão de ar. Ou seja, se você soltar aqui, a mola vai ficar mais fraca, ó. Ó. Tá vendo que eu estou apertando aqui com a mão? Ó. Ó. Então, fica mais fácil para a válvula abrir, o percursor abrir. Então, ficando mais fácil o percursor abrir, ele libera mais ar. Né? Libera mais ar, deixando o ar mais forte. Mas essa válvula nossa, ela foi feita para trabalhar fechada, tá? Foi trabalhar, para trabalhar fechada. Você só vai abrir ela se você for mudar de calibre, tá? Aqui atrás também, tem um outro parafuso. Esse aqui chama de parafuso de restrição de fluxo. Se você quiser muito rendimento, você coloca esse parafuso. Se você não quiser rendimento, se você quiser força, você retira aqui, ó. Ó. Você retirou esse parafuso, o ar entra direto na válvula e vai embora. Vai embora. Então, tudo que estiver no cilindro de pressão, ele vai liberar no disparo. Se você quer rendimento, você coloca aqui o parafuso, ó. Não precisa ser um parafuso igual a esse. Pode ser um parafuso de cabeça também, não tem problema, tá? Isso aqui é um tipo de parafuso. Essa rosca aqui é M6. Por que que é M6? Porque ele tem 6 milímetros. Por isso que chama parafuso M6. Rosca por 1, tá? Então, colocou aqui. Como essa válvula desse cilindro aqui, eu quero rendimento. Eu vou colocar o parafuso aqui. Vou soltar aqui e vou mostrar ela internamente como que ela é. Olha só aqui. Essa aqui chama-se Mola do Percursor ou Mola da Válvula. Tá vendo aqui? É uma mola grossa, forte, porque a arma é de alta potência. Olha como que ela segura, que encaixa. Então, ela nunca vai ficar solta lá dentro, ó. Ela sempre tem esse sistema aqui, que ela vai ficar encaixadinha aqui, ó. Tá vendo? Então, a mola vai ficar assim. Vou retirar aqui o percursor. Retirei o percursor aqui. Tá vendo o percursor? E agora eu vou retirar aqui. Vou retirar aqui o retentor do percursor. O nome correto isso aqui é retentor do percursor. Por que chama retentor do percursor? Porque ele retém o percursor aqui, ó. Tá? O percursor é encaixado sob pressão aqui. É sob pressão. Então, como que eu vou colocar agora que eu já desmontei tudo? Olha só como que ela trabalha. Ela vem aqui. Aí vem aqui o retentor do percursor. O pessoal chama de capsil. Na verdade, isso aqui chama retentor do percursor. E aí, vem o percursor aqui. Ela fica presa desse jeito dentro da válvula. Ó. Desse jeito dentro da válvula aqui, ó. Tá vendo como que ela fica aqui dentro da válvula? E assim vai. Toda vez que você efetua um disparo, toda vez que você efetua um disparo, a mola cede, o ar sai. Mola cede, o ar sai. Tá? Então, vocês... E agora, Cleverson? Que eu desmontei tudo. Como que eu vou montar? Porque agora não tem ar no cilindro. Porque geralmente quando tem ar no cilindro, você consegue fazer pressão. Aqui não vai conseguir, por quê? Na hora que eu colocar aqui, a mola vai ceder, né? Posso até tentar, mas não vai dar certo. Esse encaixe aqui, é pra segurar a mola, tá vendo? Ele tem exatamente 7 milímetros. Eu tenho um tubinho de alumínio aqui. E eu vou encaixar aqui, ó. Tá vendo aqui? Encaixei. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui dentro. Ok, coloquei ele dentro. Vou colocar o percursor. Ó. Coloquei o percursor. Ó. E vou dar uma batidinha aqui, tá vendo? Pronto. Agora não sai mais. Tá vendo? Simples assim. Ó. Ó. Não precisa ficar preocupado em encaixar certinho. Só ver se tá funcionando. Tá funcionando. Beleza. Ok. Vamos colocar a mola lá dentro. Colocou-se a mola lá dentro. E... Volta-se aqui. Ó o tanto que saiu aqui pra fora, tá vendo? Ó. Mas... Ó. Tá vendo aqui? Agora ele encaixou um pouco mais, ó. Bacana, né? Agora vamos botar aqui o manômetro. Botei o manômetro aqui. Vou dar um pequeno aperto no manômetro. Não. Não muitos. Não quebra o manômetro. Bom, vamos falar em rosca. Essa rosca aqui é a M18. Por que 18? M18. Porque ele tem 18 milímetros. Tá? 18 milímetros. O fio da rosca aqui é 1.5. E essa rosca aqui? Essa rosca aqui é uma rosca 27. Ó. 27. Porque é de 27 milímetros. E o fio é um fio fino pra ficar bem centrado. Essa contraporca serve pra deixar... Se você quiser deixar o manômetro do lado de lá, você deixa o manômetro e aperta aqui a contraporca. Se você quiser deixar do lado de cá, você deixa aqui e faz a contraporca. Agora, pessoal, uma das coisas mais interessantes, importantes, que tem que fazer é sempre passar graxa. Ó. Passa um pouquinho de graxa aqui. Por que isso? Pra ficar fácil você tirar numa próxima vez, tá? Ó. Aqui. Sempre que você passar graxa, graxa não explode, tá? Quem falar que graxa explode, tá mentindo. Sempre passar graxa nas roscas. Precisa passar graxa. Precisa passar graxa. Ó. Essa aqui, que ela vai juntar mais sujeira com o tempo. Então é bom você passar um pouquinho mais, tá? Então coloca aqui, ó. Pra 5.5, tem que deixar toda fechada, tá bom? Agora vamos montar aqui o aperto. Ok. Apertei. Ó. Não muito. Ok. Agora passar um graxa aqui também. E... E... Voltamos a pálvula aqui. E... Tá vendo? Colocou aqui. Ó. Aperta com a mão, tá? Apertado com a mão. E agora vamos encher. Isso aqui é um gato rápido. Fêmea. Tá? Toda vez que você colocar, ó. Se você não puxar pra trás, você não consegue instalar. Puxa pra trás. E ele vai encaixar. Ó. Depois você puxa assim, tentando tirar, ó. Não sai, tá firme. Tá? Vou colocar aqui pra vocês verem a pressão. Ok? O manômetro não tá marcando. Você sabe por que que não tá marcando? Porque eu apertei demais. Apertei demais. Ó. Vou dar só uma soltadinha aqui, ó. Ela já tá marcando, ó. Hum. Tá marcando 50 lá, né? Ó. Sem bar. Ok? Ok. Vamos ver se tem um vazamento. Ó. Nenhum vazamento, ó. Ok. Tá aqui. Ok. Eu quero deixar ele aqui alinhadinho. Volta um pouquinho. Aperta essa contraporca. Ó. Foi demais. Ok? Vamos efetuar um disparo aqui. Ok? Ó. Pra encaixar o percussor. Sempre fazer esse ajuste final na arma. Porque aqui tá centralizado e aqui tá centralizado. Tá? O buriche tá centralizado. O tiro vai sair fraco. Mas assentou aqui. Tá? Assentou. Ó. E vamos de novo. Tá vendo que o tiro saiu mais forte já. Ok? Pessoal. Então. O vídeo de hoje foi a respeito da válvula. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo longo. Mas um vídeo que ensina um pouquinho do que eu sei pra vocês. Tá? Então vocês viram que não é nada anormal. Não é nada difícil. Basta você ter vontade. Ter capricho. Que você consegue dar manutenção na sua válvula. Sem dor de cabeça algum. E sabendo todas as medidas. Porque um dia você entrar em contato com a gente. Saber qual é a peça que você precisa. Ou não precisa. Tá bom? Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Tchau.